Ahn, um beijo pra você. Um beijo, meu querido. Tri, você viu o balerla? Não, mas todo mundo tava me marcando num clipe. Ai, caralho, que isso? Ei, coxeta. Porra, que bom que eu não tinha guardado o corpo no armário ontem. Apareceu o meu armário aqui do lado. Vocês vão ter visto. Ahn. Ahn, um beijo.